Música Marcinho, você gosta de voar? Suzy, eu adoro. Meu sonho quando crescer, eu quero ser piloto de avião. Ai, que beleza! E voar bem alto, que nem os passarinhos voam. Ai, que coisa linda, né? Essa realmente foi uma das grandes invenções da humanidade. O avião. E um quadro que nós temos aqui, que é o Faça Junto. Ah, o Faça Junto. É, que é para a família fazer todo mundo unidinho, conhecer, ganhar conhecimento. Foi justamente nesse momento que o Leandro Barbosa foi até este museu, que é o Museu da TAM, o maior museu de aviação do mundo, que é mantido por uma entidade privada. Olha só, hein? Olha, esse museu foi fantástico, viu? Tem lá várias, tem a réplica do 14 Bis. Ah, eu sei. O 14 Bis é do Santos Dumont, não é? Muito bem, exatamente. Tem a réplica lá? Tinha a réplica. Agora, todos os outros aviões... Em tamanho real, será, Suzy? Em tamanho real. Você vai ficar encantado. E lá também tem outros aviões. Tem o motor, o Cessna, né? Que era justamente dos irmãos Amaros, que foram os fundadores da TAM. E também tem vários aviões lá, sabe? Todos restaurados, que realmente participaram do momento histórico. Avião de guerra? Avião de guerra também, aviões de passageiros, tudo isso. Tudo para homenagear, na verdade, este grande homem brasileiro, que foi o Santos Dumont, que criou, na verdade, essa possibilidade de a gente chegar em vários lugares, tudo com o nosso aviãozinho. Você quer conhecer o Museu da TAM? Eu estou muito ansioso, Suzy. Você também deve estar, não é? Então, roda a VT. Vamos ao Museu da TAM. Roda o VT que eu quero ver. São Carlos, interior de São Paulo. Aqui está viva e palpável a história de um dos maiores orgulhos brasileiros. A realização do sonho mais antigo do ser humano, o de voar. Nós estamos no Museu da Aviação, um lugar com mais de 80 aeronaves civis e militares de todos os tempos. Esse museu iniciou as atividades em 2006, onde ela teve a primeira fase terminando em 2008, com um espaço menor, menor quantidade de aeronaves. De 2010 até hoje, a gente já tem uma configuração maior, um espaço maior, e a grande parte das aeronaves são aeronaves que estão emprestadas, pertencentes à Fundação Santos Dumont. Algumas são do próprio Comandante Rolim, do Comandante João. E algumas também vieram, por exemplo, o Mestre Schmidt, que veio do museu lá da Alemanha. A réplica da mãe de todas as aeronaves está aqui. Infelizmente, o 14bis original não existe mais, mas essa reconstrução é idêntica à de Santos Dumont. Na verdade, muita gente pensa que o 14bis voa naquela direção, mas na verdade o 14bis voa nessa direção. O 14bis segue o princípio de canarde, que em francês quer dizer pato. Então a gente pode pensar o 14bis como sendo um grande pato, as longas asas, o pescoço e a cabeça aqui na frente. Ele ficava ali naquela cestinha, de pé, onde com as mãos ele controlava o leme e o profundor, que é essa caixa aqui da frente. Ou seja, dava a direção para ir para a esquerda ou direita, subir e descer. E com o corpo, ele vestia um colete, onde que dois pedaços de madeira em formato de T, e cordas que ligavam o colete até os ailerons, aquelas estruturas entre uma asa e a outra, ele tombava um corpo para um lado ou tombava para o outro, e assim ele controlava o movimento de giro longitudinal da aeronave. O curioso disso tudo é que Santos Dumont demorou muito para voar no Brasil. E, ironicamente, o primeiro a levantar voo em terras tupiniquins foi um francês, a bordo desta aeronave em Osasco, na Grande São Paulo, em 1910. Este avião tem muita história. Um Savoia Marquette, modelo italiano, que aqui no Brasil ganhou o apelido de Jaú, uma homenagem à cidade do interior do estado de São Paulo. Bom, isso porque o seu dono, João Ribeiro de Barros, era um jaúense, e em 1927, ele conseguiu um feito histórico, cruzar o Oceano Atlântico, da África até Fernando de Noronha, sem fazer nenhuma parada em navio. Já este Cessna, da década de 60, tentou uma viagem bem mais curta, entre o Mato Grosso e a Bolívia, mas, infelizmente, o voo não chegou ao destino final. Esse é um Cessna 140, que pertencia a Milton Terra Verde, e ele, acompanhado do seu cunhado, o Augusto, saíram do Brasil e foram em direção à Bolívia. Devido ao vento, devido aos problemas que tiveram no voo, ele foi obrigado a fazer um pouso de emergência no meio da selva boliviana. O Milton conseguiu sobreviver sozinho, praticamente, porque o seu cunhado havia falecido ao beber o combustível da aeronave, durante 70 dias. Ele foi encontrado dentro do avião, abraçado ao seu diário, e esse diário veio a se tornar um livro que se chama O Diário da Morte, de Milton Terra Verde. O museu também tem um grande acervo de aviões militares. Esse caça americano foi usado durante a Segunda Guerra Mundial. A pintura dele servia como uma camuflagem para confundir os inimigos. Visto de cima, ele se misturava com o mar. De baixo, ficava semelhante ao céu. Esse modelo alemão foi o mais utilizado na guerra. O detalhe que fazia toda a diferença era que já havia sincronia entre a metralhadora e a hélice, o que evitava que as balas derrubassem o próprio avião. Os brasileiros também usaram aviões contra os nazistas. Um deles foi esse, do Esquadrão Senta Apua. Já em tempos de paz, a marinha usou esse helicóptero durante a década de 50 para fazer resgates em alto mar. Há quem diga que ele também foi utilizado para detectar possíveis ameaças vindas de submarinos. E de volta aos aviões civis, não faltam episódios marcantes. Este Cessna 140 carrega mais do que histórias. Ele pertenceu à paulistana Ada Rodato, a terceira brasileira a tirar o brevê de piloto. Com ele, ela partiu do Rio de Janeiro e deu-a à volta em todo o continente americano. Foram oito meses, 28 países, 51 mil quilômetros, 319 horas de voo. E a cada parada, ela pedia para as pessoas escreverem mensagens de esperança na lataria do avião. O museu ainda traz uniformes de aeromoças de várias companhias do mundo, usados entre a década de 80 e os tempos atuais. Um acervo constantemente ampliado, que em breve pode se tornar um dos maiores museus de aviação do mundo. Ainda temos diversas aeronaves para serem expostas, que elas estão em áreas para recuperação, o reparo das aeronaves. Agora o problema seria encontrar mais espaço para receber todas elas. Mas esse é um projeto futuro, quem sabe. Suzy, eu já era apaixonado pela aviação. Depois dessa matéria, fiquei mais apaixonado ainda. Nossa, então, vai até lá, chama o seu pai e a sua mãe, pede para eles, fala, pai, eu quero ir lá para ver de perto mesmo. Me leva, me leva, que eu quero conhecer. É isso mesmo, faça junto com a família. São sempre as nossas dicas para que a família fique unida e agregando conhecimento, além de muitas outras coisas. E para agregar conhecimento também, você sabe, que as paulinas sempre estão preocupadas em passarem informações que ajudem a família a se tornar cada vez mais harmoniosa, estar cada vez mais em paz. E nós temos um livro maravilhoso, que é o Códigos do Universo Infantil. Esse livro é muito interessante, porque ele auxilia os pais, os educadores, a conhecerem mais sobre o universo da criança. É verdade. Tem gente que pensa que o universo infantil é cheio de códigos, e para decifrar esses códigos são muito difíceis. Difíceis. E esse livro vai ajudar, não vai sozinho. Ah, e ajuda sim, viu? Ajuda a lidar com a questão, por exemplo, da mentira. O livro propõe, assim, como se fosse um laboratório mesmo das ideias e das reflexões, que vão ajudar a gente a entender melhor a infância, a relação do adulto, a forma de pensar da criança. Então, eu achei capítulos bem interessantes, capítulos que falam sobre a mentira, capítulos que falam sobre os avós, como é que é os avós que são mais permissivos, aqueles avós que são tão amorosos, que acabam interferindo na educação da criança. Então, como é que a gente pode agir? Nossa, ele apresenta 30 códigos que vão ajudar você a decifrar a linguagem, que é característica das crianças, né? Olha, é uma ótima opção, já que você às vezes quer dar um presente para alguém, ou mesmo você cada vez querer mudar melhor ainda a sua forma de pensar e entender a forma de pensar dos pequeninos. É um livro muito interessante. E como é que a gente faz para adquirir? Ah, é mais fácil do que decifrar esses códigos aí. Muito mais. Você pode ligar no 0800 70181. Ou acessar o nosso site, que é paulinas.org.br. É isso mesmo. Olha, fala também sobre frustrações, tudo isso. Um livro muito interessante que eu tenho certeza que vai agregar conhecimento para toda a família. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com o nosso quadro Suzy Responde, sempre dando dicas para você, para que você melhore cada vez mais a qualidade de vida dentro da família. Voltamos já já. Já já. Já já.